Estela de Carvalho surpreende ao aparecer com um homem misterioso Olá minha família, será que a nossa apresentadora já encontrou a sua cara a metade? Fique conosco De férias em Portugal, a apresentadora de televisão, Estela de Carvalho, surpreendeu a todos em sua conta no Instagram Ao surgirem momentos descontraídos ao lado de um homem misterioso, sem camisa E com uma máscara no rosto, nas redes sociais, a apresentadora revelou que faz parte de um novo projeto em que a mesma está inserida Foi um prazer trabalhar com esse homem misterioso, mas foi difícil segurar a curiosidade em ver o rosto Deixem-se